E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? É foda, é foda poder trabalhar com humor, mano. Mas quando, tipo, a gente tava falando no seu começo, Inus, mas ali no seu começo, o que que era o YouTube pra você? Por exemplo, pra mim, eu falei, ah, você é YouTube, você era mostrar as suas coisas? Era, era mostrar que eu sei fazer um monte de coisa bem feita, tá ligado? Foda. Assim, hoje eu sei fazer um monte de coisa bem feita. Na época eu achava que eu sabia fazer um monte de coisa bem feita, sabia fazer um monte de coisa. Mas não era bem feita, tá ligado? Aí depois, com o tempo, vai ficando melhor, 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 melhor. E era isso que eu queria mesmo, eu queria a fama de quem faz as coisas tudo bem feita, tá ligado? Era essa a fama que eu queria, essa que eu conquistei e tô muito feliz com ela. Só que aí também passei do ponto, né? Fui pra lua já, pra Marte. É, então isso não te deixa ser meio paz? Às vezes você quer soltar só um vlog normal, sem corte? Então, é por isso que eu tô querendo dar uma parada, mano. Dar uma pausa mesmo, assim, na carreira mesmo, assim. Sério? Por quê, mano? Porque eu trabalho há muito tempo e eu também... Eu trabalho há muito tempo e aí eu fiquei, tipo, muito famoso. Muito, tá ligado? Então, tipo assim, tem coisas que você tem que assimilar mesmo, porque é uma vida muito diferente, pô. Tá ligado? É muito diferente. Primeiramente, você saber que você nunca vai voltar a ser anônimo mais. Nunca. Já é uma prisão, tá ligado? Porque você fica assim, caralho. A mesma prisão que é você pensar, será que eu não vou ficar famoso nunca? É a mesma de quando você tá famoso demais e fala assim, caralho, nunca mais tem como, tipo, eu ir em tal lugar e só ir lá, não tem. Não tem como mais. Pra gente passar as pessoas nós aqui, né? A gente tá, pô, a galera tá reconhecendo a gente bastante, mas não chega nem ao seu nível. O que que é ser bastante famoso, assim, tipo... Mas esse dia agora aconteceu um negócio interessantíssimo. Eu achei muito mais porque foi inédito. Mas eu acho que tava caminhando na calçada e os interfones começam a falar, assim, os interfones dos prédios. Oi, eu sou seu fã! Tô passando. Mano, isso é famoso pra caralho! Então, tipo assim... O cara reconhecendo a câmera de segurança. O que que eu tô fazendo ali na rua? Você tá vendo, pô, na camerinha ali que eu tô passando ali. Isso é um peidaba no meio da rua, velho. Vamos filmar mesmo, velho. Vai ter... Tá entendendo? Tipo assim, ótimo. Amo o carinho. Sensacional. Achei isso até interessante porque foi um novo jeito. Mas... Você já tinha visto de tudo esse. Tudo. Sabe como? Sabe como? No avião também. Passando por cima, assim, de Goiânia. A torre de Goiânia manda um abraço pra mim lá. Para. Manda. Diz pro Indus que a galera sabe. Porque, assim, o céu... O céu é como... É como o trânsito na Terra, entendeu? Tem suas regras e tem suas paradas. Então, meu avião passa... Passa o número de registro do avião. Ah, esse avião é do Indus. Então, como o avião só pode transportar o Indus, ele não pode transportar outra pessoa. O seu avião não pode ir, tipo... Agora pode, né? Porque tem negócio de táxi aéreo. Mas tem que homologar. Como eu falei, não é sem lei. Tem que fazer tudo direitinho. Mas do jeito que ele era, eu não posso falar assim... Ô, Iderson, deixa aí com o seu piloto ali. Você fala, não, macho, tem que tá dentro. Se eu tiver dentro, tudo certo. Se eu não tiver, aí já configura quando você estiver alugando. E eu não sou empresa aérea, então eu não posso estar alugando nada. Porque tem que cumprir todas as paradas. Que loucura, mano. Então ele já sabe. Pô, tá passando aqui? É o Indus. Manda um abraço pro Indus aí. Aí eu vou lá, boto o foninho. Manda um abraço de volta. O cara fala, faz uma piada aí. Aérea. Isso é muito louco, mano. Mano, a do interfone é a parada mais absurda. Eu achei mais doida a do avião, mano. Juro por Deus. É, é doideira. Isso é um nível que se o cara não se cuidar, por exemplo. Às vezes eu fico tipo, porra, eu já fico com medo. Não é achar ruim. Porque, por exemplo, isso é percepção. Eu mesmo paro e fico pensando o tempo sobre o que eu acho realmente sobre isso. Eu não gosto de ser famoso, não é isso. Meu Deus, é ótimo. Porque eu só recebo o amor das pessoas. Eu digo direto isso. Eu só recebo o amor das pessoas e o carinho das pessoas. Que é, desde a hora que eu entro aqui, até a hora que eu chego aqui, da hora que eu desço, vai ser com mais pessoas e tudo mais. Porque eu sou famoso. Se não, ninguém ia me dizer, ah, eu gosto de você. Tá ligado? Se não, ninguém ia chegar e me parar no lugar e falar, você é muito legal. Tá ligado? Ninguém ia fazer isso. Isso só acontece porque eu sou muito conhecido, entendeu? Então, eu curto muito, assim. Só que tem coisas que a gente tem que entender, assimilar. O que fazer com isso, né? Com tudo isso também. Será que eu quero ser um cara só muito famoso que fica aí? Não. Você não quer ser só famoso? Não, não quero ser só isso. Eu quero fazer alguma coisa. E eu já... Eu gosto de conhecer pessoas e gente que eu sei que vai me dizer alguma coisa, que preste pra cabeça que eu tenho, entendeu? E aí eu já conversei com um cara que falou assim também pra mim. Cara, o Leonardo DiCaprio, ele ajuda o planeta, tá ligado? Se ele não ajudasse o planeta, ele era o quê? Mais um ator foda. Só mais um ator foda. Como tem muitos ator foda. Várias pessoas ganham Oscar. Muitos. Tem várias que você pesquisar. Quem ganhou Oscar? Masculino, feminino, feminino. Inúmeras pessoas, tá ligado? Mas qual deles pega isso e fala alguma coisa? Assim que recebe a estatueta, fala assim... Alguma coisa que se aproveite pra pessoa, né? Entendi. Tá ligado? Entendeu? Então, assim, assimilar direitinho como fazer as coisas sem brigar. Porque na proporção que eu sou, é sempre uma discussão maior do mundo, tá ligado? Na proporção que eu tenho. Então, como fazer pra conversar direitinho? Pra entregar direitinho, assim, da forma que eu entregue no meu show, por exemplo. A galera adora o jeito que eu falo no show. Ah, nem parece que você muda de tema. Eu digo, claro. Porque eu quero que não pareça mesmo pra você achar muito bom, confortável. Pra passar uma hora e meia ali e você falar, oxe, já acabou. É, porque não é pra você perceber, não é pra ficar cansativo. Então, como é que eu faço pra passar uma informação necessária pro planeta? De uma forma legal, de uma forma massa, tá ligado? É como eu penso. Se eu fizer bem feito meu filme, tá ligado? E falar nele das coisas que eu tenho que falar. E fazer como eu gosto de fazer, que é original mesmo. Eu gosto de fazer original. Nossa, tipo a placa de rubi, tá ligado? A placa de rubi eu peguei dinheiro, só não sei nem onde é que eu tirei aquele dinheiro naquela época. Caralho! E aí tentei fazer um filmezinho e fiz, ficou legal e agora nós estamos já tentando fazer outro, tá ligado? Mas nessa, contando os contextos que a gente quer contar, falando do jeito que a gente quer falar e bem, né? Já tem a fama de fazer as coisas. Isso existe mesmo, hein, Anderson? Tipo assim, é que eu tenho uma dúvida e eu quero chegar nesse estado. Juro pra você que você fala, onde você se vê eu me vejo muito foda, velho. Muito foda. Sempre me vi assim desde 2015. Muito rico e fazendo coisas boas. Chega um momento na sua vida que tipo...